Fala, fala minha vaqueira, uma turma boa, a Cristiana Nocto aqui na voz, dando uma passadinha aqui para avisar a todos vocês que esse final de semana vai ter show de vaqueada, show de pega de boi de mato. Ela na Fazenda Pajéu, quarta e última rodada no sábado e no domingo é a grande final do torneio de Grupo Souza, é dia 30 e 31 de outubro. Dizer a todos vocês que se sintam todos convidados, no sábado será realizada a quarta e última rodada com 27 turmas. Quem pegar dois boi, disputa no domingo com oito que já estão classificados, certo? Lembrando a galera que as oito equipes que estão classificadas é a de Jael Cibugi com duas senhas, o Jade do Adalto e Kelp Costância com mais duas senhas, o Rodolfo e Vito com uma senha, Oourinho e Marquinho com uma senha, Pedinho e Zé Oreba com uma senha e Henrique e Nil da Cacidinha com mais uma senha. Então a galera que correr no sábado e pegar dois boi, se junta com as oito turmas classificadas para disputar quem será o campeão da POP 100 KM. Dizer a todos vocês que o show é garantido com o Cristiano Locutor, junto com a partidinha do Tio, sábado e domingo, lá na Fazenda Pajéu, município aqui da cidade de Batalha. Todos vocês estão convidados a se fazerem presentes. O torneio vai ser o show! O torneio vai ser o show! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.